Papo de ex Aqui na minha porta Com cara de choro me pedindo volta Cadê aquela que dizia ex é ex Pra tudo tem uma primeira vez Pode entrar Aqui na minha cama ainda tem lugar Quer fazer amor a gente vai sem amar Já tô avisando não me leve a mão Depois da trânsia beijo e tchau Pode entrar Aqui na minha cama ainda tem lugar Quer fazer amor a gente vai sem amar Já tô avisando não me leve a mão Depois da trânsia beijo e tchau Pode entrar Só não pode ficar Sabendo que esse teu romance novo Não tá dando jogo e que andou perguntando O engraçado é que você saiu falando Não te amo mais Fica em paz, aceita o nosso fim Ué, olha quem botou aqui na minha porta Com cara de choro me pedindo volta Cadê aquela que dizia ex é ex Pra tudo tem uma primeira vez Pode entrar Aqui na minha cama ainda tem lugar Quer fazer amor a gente vai sem amar Já tô avisando não me leve a mão Depois da trânsia beijo e tchau Pode entrar Aqui na minha cama ainda tem lugar Quer fazer amor a gente vai sem amar Já tô avisando não me leve a mão Depois da trânsia beijo e tchau Pode entrar Aqui na minha cama ainda tem lugar Quer fazer amor a gente vai sem amar Já tô avisando não me leve a mão Depois da trânsia beijo e tchau Pode entrar Só não pode ficar Só não pode ficar